Olá, seja bem-vindo ao Open Redo, o Facebook da educação. O Open Redo é uma plataforma educacional que proporciona formas intensas de interação entre conteúdos e usuários. Nesse primeiro vídeo-tutorial, iremos conhecer o site do Open Redo e aprender como criar um cadastro para utilizar essa plataforma. Primeiro passo, onde encontrar o Open Redo? Você pode pesquisar no Google Open Redo ou diretamente pelo site openredo.org. Você então terá acesso ao site do Open Redo. Aqui você pode conhecer o projeto do Open Redo, colaborar, também ter acesso ao livro e acesso à plataforma. O link para o livro e o site do Open Redo se encontra na descrição desse vídeo. Depois de explorado todo o site do Open Redo, vamos criar um cadastro? Em Use, clique em Demonstração. Agora você tem acesso à parte inicial da plataforma. Para criar uma conta é muito simples. Você clica na opção Criar uma Conta e preenche com seus dados. Nome, Sobrenome, Um e-mail para contato, Cria um nome de usuário, uma senha, responde uma pergunta e depois aceita os termos de uso. Depois de preenchido todos os dados e aceita os termos de uso, você clica em Cadastrar. Então, o e-mail de validação de conta é enviado. É necessário que você entre no seu e-mail e confirme o cadastro. Clica nesse link, Ativar o Cadastro. Agora você acessa a plataforma do Open Redo com o login e segue. Depois de ter acesso à plataforma, que tal modificar o seu perfil? O seu perfil cria aproximação com os alunos e com os outros usuários. É nele onde você vai descrever suas ideias, vai falar um pouco sobre você. Vamos dar uma olhada. Para modificar o perfil, você clica em Ver perfil e depois editar. Aqui é a sua biografia. Você pode escolher uma foto de perfil, modificar seu nome e sobrenome, acrescentar uma data de nascimento, escolher o sexo, informar a cidade onde você nasceu, a cidade onde você vive hoje, acrescentar um celular, ideias que você fala ou compreende, escrever um pouco sobre você e uma frase que te marque, o que você acha interessante, além de descrever também as áreas de seu interesse. Se você tiver algum perfil em outras redes sociais, você também pode acrescentar na sua biografia. Outra ferramenta bastante interessante em editar o seu perfil é o currículo. Aqui em Currículo, você pode adicionar sua experiência profissional e a experiência acadêmica. Depois de preenchido todos os dados, você clica em Salvar alterações. Bom, agora seu perfil está atualizado. É muito importante manter o perfil atualizado. Ele descreve você e seus objetivos no Open Redo, além de facilitar o encontro entre seus usuários, colaboradores e alunos. Bom, esse foi o primeiro tutorial do Open Redo e eu espero que você tenha gostado. Você agora já sabe onde encontrar o Open Redo? Já conhece um pouco do site? Sabe como se cadastrar e como editar o seu perfil? Não esqueça que o link para o site do Open Redo e para o livro estão aqui nessa descrição, certo? Até o próximo tutorial.